A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento de estudo, de aprendizado, mais um momento que temos a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Paulo de Tarso. Esse verdadeiro Espírito, que reencarnou como Saulo, nos deu uma lição de vontade. Quando nós precisamos acionar a nossa vontade, a nossa potência da alma, que Leão Denis também explica isso, que nós precisamos despertar em nós a vontade, porque só a vontade que faz essa grande diferença da gente mudar, de sermos realmente filhos de Deus, a caminho da perfeição. E nós vimos aí os programas anteriores, que a minha amiga que faz história, a Sônia Campos, nos trouxe tantas informações. E em breve ela retornará para explicar para a gente sobre a questão de calendário. Por que que se usa antes de Cristo, depois de Cristo? Como é que esse calendário surgiu? Por que que tem muitos povos que não aceitam esse calendário? Enfim, ela vai trazer essas informações. E dando sequência no livro Paulo Estevam, no meu está na página 39, capítulo 2, no momento que o Gesiel está se colocando no lugar do pai dele, sabendo que o pai dele teve uma atitude baseada na vingança, e que com isso ele acabou prejudicando a família inteira. Todo mundo preso, o Gesiel, Abigail e o pai. E o pai, que vai sofrer aí castigos físicos, o Gesiel, com pena dele. Mas essa pena do Gesiel, é que Gesiel entende como o pai dele é ignorante, por ignorar as leis de Deus. Mesmo sendo um homem mais velho, mais vivido, sendo seu pai, é ainda um espírito imaturo, porque não percebe como avaliar melhor as coisas do mundo. Porque este é o grande critério para que a gente evolua. Nós sabermos avaliar as coisas que estão à nossa volta, avaliar nossos conflitos, avaliar as pessoas. Porque se a gente fica apenas com a mente crítica, que é no caso do pai do Gesiel, nós vamos estar condenando todo mundo, o tempo inteiro. E isso vai favorecer, vai nos alimentar, para que tenhamos sempre uma visão em cima da crítica, da vingança, da mágoa. Enquanto o Gesiel, que é um espírito amadurecido, ele já não tem a crítica, mas ele tem critérios de avaliação. Como o próprio Jesus, lá na cruz, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Gesiel, ele tem essa percepção do pai dele. Então, nesse momento, o Emmanuel continua aqui na página 39, e ele fala assim, Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura, em frente da angústia paterna. A seu lado, postou-se o companheiro de Peicênio, que o atou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas, isócronas, uma, duas, três. Então, imagina essa cena de tortura, essa cena de dor de público, na frente do pai, na frente da Abigail, e essa imposição, esse castigo, simplesmente porque alguém quis castigar. Sem nenhuma avaliação criteriosa, sem nenhuma preocupação com a justiça, com a lealdade. Então, o Gesiel está passando por essa situação. O pai dele revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito arrafar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade. Ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. Então, Abigail era um espírito meigo, fraterno, e tendo que ver aquela cena, e olha que acolhe, gente, a coisa mais interessante nessa cena é o Gesiel, que é um cara do bem, um cara bom pra caramba, um cara contemporizador, um camarada que só tem palavras de ânimo, de apaziguamento. Abigail, um espírito muito simples, muito afetuoso, e o pai, que também era um homem de bem, mas a vida dele era norteada por esta raiva interna que ele tinha, que ele sofria injustiça, e que, de fato, ele tinha razão. Ele sofria as injustiças, mas tanto o Gesiel quanto a irmã dele, a filha dele, falavam o quê pra ele? Pai, esse teu sofrimento é por causa dos bens que nos foram roubados por um camarada do governo completamente corrupto. Mas larga a mão disso, deixa pra lá, vamos cuidar da gente, vamos ficar aqui. Então, na verdade, ele estava o tempo inteiro incentivando ao pai ao desapego, ao desapego das coisas materiais, e a aceitação, a resignação de passar por uma injustiça aparente, porque, na verdade, é uma injustiça. Mas, em compensação, a gente sabe que essas coisas acontecem sob a proteção de Deus. Se bem que o livre-arbítrio dele, do pai do Gesiel, levou a família inteira a esse tipo de sofrimento. Que se ele tivesse pensado um pouquinho, isso não teria acontecido. E aí, esse é o grande ensinamento para todos nós. Tomar cuidado nas nossas decisões. Quando a gente toma uma decisão sem pensar, às vezes, nós não damos conta das consequências. E aí, continua falando, A punição terrível ia quase a meio quando o mensageiro entrou no recinto e, em voz alta, anunciou ao legado em tom solene. Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam que o servo o filho acaba de falecer. O cruel Patrício franziu as sobrancelhas, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face, que a perversidade do egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. E ele grita, Era o melhor dos meus homens? Estes judeus malditos pagarão muito caro por esta afronta. Então, veja que toda aquela situação que o pai do Gesiel criou ainda matou, ele fez aquele incêndio e, nesse incêndio, morre o escravo, o melhor escravo do cara que está mandando no poder. Embora fosse um corrupto, mas é realmente quem está mandando. E, às vezes, aquele ditado manda quem pode, obedece quem tem juízo, às vezes, é bom entendermos bem como funciona. Porque, diante um corrupto, diante uma pessoa sem parâmetros de lealdade, de justiça, muitas vezes, é melhor obedecer. Entregando e confiando a Deus, seja lá o que for. E aí, Filócrio aplica mais vinte vergastadas e, em seguida, leva Gesiel à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro das galeras. Gente, as galeras era uma coisa horrível, que daqui a pouquinho a gente chega lá. E o Emmanuel continua falando assim. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte. E ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Peixenio, renova a tarefa. Esse velho, criminoso e sem escrúpulos, pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Então, olha quanto sofrimento essa decisão precipitadamente está gerando. Agora, a gente sabe também que esse Múcio, que é esse camarada completamente indigno, corrupto do governo, um dia ele também vai ter que dar conta de todo esse mal, de todas essas dores, de toda essa injustiça que ele está promovendo. Ou nesta reencarnação que ele está aí, ou aonde for, ele vai ter que dar conta de todo o mal. E aí, o Emmanuel continua, ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas, de uma feita, preceio não conseguir equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando o sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo o pastor do suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas, em todo seu aspecto, deixava transparecer profunda tristeza, profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Josedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se lhe os pés sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular a palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas, notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus filhos, meus queridos filhos. Abigail talvez não pudesse compreender que chegaram o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã, Abigail, papai está expirando, ele está morrendo, tem coragem, confia, não posso acompanhar-te na oração, mas faz por todos nós a prece dos aflitos. Veja que nesse momento de extrema dor, porque, gente, nessa hora, não só a dor física, mas a dor moral, o orgulho, o nome, olha, imagina a humilhação total, imagina você sendo humilhado totalmente, fisicamente, moralmente, psicologicamente, em todas as circunstâncias e, neste momento, você fala, ora, entrega a Deus. Para que isso aconteça, é necessário, já está um treinamento na nossa mente de prece, é a gente compreender o momento da dor, é a gente compreender o momento do nosso sacrifício e, neste momento, que muitas as vezes acontece um rompimento com Deus, muitas as vezes, no maior sofrimento, é onde as pessoas não conseguem compreender e se revoltam, é nesse momento que a gente se afasta muito da nossa realidade espiritual. Então, que essa mensagem, que essa cena fique muito gravada na nossa mente, para que, em qualquer circunstância, de qualquer dor da nossa vida, a gente se lembre de orar. É necessário que cada um de nós faça uma análise, por maior que seja o nosso sofrimento, não se compara a esse sofrimento daqui. Eu não estou querendo diminuir a dor de ninguém, cada um sabe o tamanho da sua dor, mas você apanhar, você ser desnudado, você ser humilhado, você ver o seu pai amado, querido, apanhar até morrer, você ver a sua irmã, você ver o seu irmão apanhando e sem nenhuma possibilidade de ser ouvida e pior, sabendo que é uma grande injustiça, uma grande perseguição, gente, realmente é uma coisa assim, é uma dor que realmente a gente não consegue imaginar, por isso que a gente precisa ler palavra por palavra, idealizar as imagens, vivenciar esse espírito, essa sensação, por quê? Porque nós precisamos ressignificar as nossas penas, nós precisamos dar novos nomes, a que muitas as vezes nós chamamos de infelicidade e desgraça, no Evangelho fala sobre um capítulo específico que fala exatamente sobre essa questão, então no Evangelho no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos tem o item 24 que se chama A Verdadeira Infelicidade tem alguns tradutores que colocaram A Verdadeira Desgraça então se existe a verdadeira infelicidade e a verdadeira desgraça é porque se existe a verdadeira é porque tem uma falsa e cada um de nós tem que saber se está sofrendo e vivendo a verdadeira ou a falsa infelicidade ou desgraça porque aqui é esse espírito Delfine de Girardã que vem fazer essa mensagem aqui no Evangelho que esse espírito que dá essa mensagem no Evangelho na verdade ela foi amiga de Allan Kardec ela foi uma das primeiras o pessoal do primeiro grupo espírita ela se converteu ali ela conhecia o Rivail logo no início das suas primeiras pesquisas é tanto para se ter uma ideia da força da importância de Girardã desse espírito Kardec no livro dos médios chega a nomear a mesa girante de Girardã em homenagem a intensa participação dessa médium nos primeiros momentos do espiritismo europeu e no Evangelho segundo o espiritismo ela vem falando nesse texto muito valioso porque ela fala após essa experiência reencarnatória da riqueza e aí ela volta da pátria dos mortos para falar para todos de modo diverso de enxergar a vida e a felicidade quando ela vem falando desse texto dessa verdadeira desgraça essa verdadeira infelicidade e o texto é longo mas eu deixo aí para que todos estudem em casa no capítulo 5 do Evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os aflitos o item 24 a verdadeira infelicidade o texto é longo mas ela diz assim olha tudo o que se chama de infelicidade é por conta da curta visão cessa cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio então fica aí esse texto para complementação para a gente estudar sobre as aflições para a gente entender dentro dessa aflição toda que Abigail o irmão Gesiel e o pai estão passando agora com a morte do pai dentro dessa aflição o pai com muita raiva mas os filhos serenos óbvio que eles não estão gostando ninguém gosta de apanhar mas eles estão serenos confiantes então naquele momento da morte o Gesiel pede para a irmã orar e o Emmanuel continua falando assim dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai cujo peito já não afalva depois erguendo os olhos ao alto começou a cantar com voz trêmula porém harmoniosa e cristalina e aí Abigail canta isto né senhor Deus pai dos que choram pai dos tristes dos oprimidos fortaleza dos vencidos consolo de toda dor embora embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro deste mundo de desterro clamamos por vosso amor nas aflições do caminho na noite mais tormentosa vossa vossa fonte eu me lembro eu me lembro muitas vezes em momentos íntimos em momentos de decisões na minha vida eu recorri muito às preces tem uma prece que é para se pedir uma orientação para tomar uma decisão é fundamental recorrermos ao evangelho segundo o espiritismo quantas vezes eu orei essa prece está no capítulo 28 a coletânea de preces espíritas no item 24 é para pedir um conselho quantas vezes eu tive dúvidas na minha vida e eu quis ter uma orientação dos espíritos do meu mentor e como é que a gente vai saber né como é que a gente vai receber essa orientação ora Jesus não falou pedir e obterês você acha que ele mentiu então se ele não mentiu então está valendo agora nós precisamos saber pedir e principalmente para quem pedir então esse para pedir um conselho todas as preces do evangelho segundo o espiritismo antes da prece propriamente dita tem uma introdução uma instrução preliminar por exemplo no caso para pedir um conselho que é o item 24 olha que interessante porque aí os espíritos aqui já preparam a nossa mente para ficarmos aptos a pedir e a ouvir então olha a instrução preliminar é quando estamos indecisos de fazer ou não qualquer ação devemos antes de mais nada nos fazer as seguintes perguntas são três perguntas primeira aquilo que eu quero fazer pode trazer prejuízo a alguém a segunda o que eu quero fazer pode ser útil a alguém terceira pergunta o que eu quero fazer se agissem assim comigo eu ficaria satisfeito e aí tem mais algumas orientações e no final ele diz assim em todos os casos pode-se sempre solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores e se lembrar deste sábio ensinamento na dúvida não faça isto está no livro do evangelho segundo o espiritismo nos ajudando nos orientando então nós precisamos inclusive a seguinte é a prece nas aflições da vida então nós precisamos recorrer ao evangelho segundo o espiritismo para termos base para decidir e lembrando que toda precipitação toda vez quando decidimos de modo afobado sempre gera desastre sempre gera uma confusão que muitas as vezes nós não damos conta então que esse ensinamento de Paulo de Tarso que fique para nós apesar do envolvimento de ser o Gesiel o Saulo mas a gente vai entender no futuro exatamente porque que essas coisas acontecem muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima A CIDADE NO BRASIL